Música Senhoras e senhores, mais uma vez, uma boa noite. Em nome do Conselho Federal de Administração, cumprimentamos os participantes da 4ª Convenção do Sistema CFA-CRAs que estamos dando início nesta cidade de Foz do Iguaçu, a terra das cataratas, aqui no Paraná. Para dar um melhor aproveitamento a este evento, solicitamos a todos, por gentileza, que desliguem seus aparelhos celulares ou o coloquem em modo silencioso. O Conselho Federal de Administração vem promovendo a cada dois anos este evento, que visa integrar os componentes do nosso sistema, propiciando novos conhecimentos, compartilhando experiências, unificando as informações, além de momentos de debates entre os convencionais. Neste ano, tendo como tema 50 anos de conquistas, termos uma formatação que foi discutida amplamente pela comissão designada para a realização desta convenção. Com uma programação abrangente, teremos a oportunidade de ouvirmos e debatermos várias opiniões, experiências e novas informações. A cada convenção realizada, sentimos o entusiasmo e a vontade dos convencionais em absorver cada vez mais conhecimentos e práticas de trabalho. Temos certeza que não será diferente aqui, em Foz do Iguaçu, que nos recebe com entusiasmo de mais de 300 participantes de todo o nosso Brasil. Aqui estão representados todos os estados brasileiros, bem como o Distrito Federal. Pela primeira vez, o CFA delegou a responsabilidade pela execução deste evento a um regional, tendo sido designado o Conselho Regional de Administração do Paraná, o qual sente-se honrado em realizar este evento em parceria com as entidades e fornecedores que nos apoiam. É a intenção do CFA marcar as convenções de modo positivo, reservando sempre um espaço de reflexão e debates sobre tudo aquilo que envolve a administração brasileira frente aos desafios que existem no cenário atual e futuro, no mundo globalizado e energizado pelas frequentes mudanças. 50 anos de conquistas. Os administradores brasileiros cumprem o seu papel no desenvolvimento do nosso país. Neste momento, vamos dar início à sonoridade de abertura da 4ª Convenção do Sistema CFA-CRAs. Para compor a mesa diretora do evento, chamamos o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sebastião Luiz de Mello. Convidamos também o vice-presidente e administrador, Sérgio Pereira Lobo. Convidamos ainda o diretor de Relações Internacionais e Eventos, administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha. Queremos convidar o administrador Adelmo Santos Porto, diretor de Desenvolvimento Institucional do CFA. Chamamos agora os demais participantes da comissão organizadora, os presidentes de Santa Catarina, o administrador Antônio Carlos de Souza, e o presidente do Paraná, o administrador Gilberto Serpa Gribelé, nosso anfitrião. E também, por último e não menos importante, uma representante dos convencionais, a colaboradora do Acre, o Conselho Regional de Administração do Acre, Jéssica Pazza Borges. Por favor, Jéssica. Lembramos a todos também que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV C.R.A. do Rio de Janeiro e poderá ser acessado pelo site www.cra-rj.tv.br. A realização deste evento, além do patrocínio do Conselho Federal de Administração, a realização pelo Conselho Regional de Administração do Paraná e sua delegacia aqui em Foz do Iguaçu, somente foi possível graças às parcerias firmadas e que também qualificam este evento. Queremos registrar de forma diferenciada a participação da Itaipub Nacional, que é a patrocinadora master deste evento, e também os nossos apoiadores. A Qualicorp Solução de Saúde, Petros, a Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Solves, Tecnologia para Pesquisas, e, por último, registrar a parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que, através das suas câmeras e microfones, cobrem esta convenção no site, como citei há pouco. A todos, os agradecimentos do Conselho Federal de Administração, sem os quais o brilho deste evento não atingiria de forma alguma o que almejamos. E peço uma salva de palmas pelo belíssimo apoio que obtivemos. Sempre lembrando que a comunidade do sistema CFA-CRA se saberá identificar aqueles que apostam na melhoria do conhecimento e na valorização da informação. Para fazer uso da palavra como anfitrião de nosso evento, chamamos o presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, o administrador Gilberto Serpa Gribeler. Boa noite a todos. Eu vou começar invertendo uma saudação e vou começar saudando a Jéssica Paz, a nossa colaboradora do Conselho Regional do Acre. Ao meu presidente Sebastião Mello, e saudando o presidente Sebastião Mello, saúdo a todos os demais companheiros de profissão, os administradores, mas, significativamente, a saudação inicial é a colaboração que vocês, que aqui estão, dão o suporte a todos os conselhos e que fazem o sistema CFA-CRA ser forte e diferenciado. Vocês fazem a diferença no Brasil no que diz respeito à capacitação dos colaboradores que atuam na nossa profissão. Não poderia deixar de agradecer a gentileza propiciada pelo CFA em delegar ao Paraná a responsabilidade da realização desse evento. Nós estamos aqui com um significativo número de conselheiros e colaboradores do nosso conselho para tentar colocar à disposição de vocês um evento que seja um evento diferenciado, um evento que marque, efetivamente, estas convenções. Não uma simples convenção para passear, uma convenção para absorver conhecimento e troca de experiências. Por esta razão, é que nós temos um rígido controle no horário para poder atender a todos que aqui estão da melhor maneira possível, e, para isso, tenho que pedir a compreensão de todos pela nossa tomada rápida das cerimônias para que nós possamos receber os nossos palestrantes, que são os elementos de fundo deste evento. Com esses agradecimentos e com a certeza que aqui estão colaboradores de todo o Brasil, que aqui estão aqueles que efetivamente dão aos presidentes o suporte necessário para nós difundirmos a nossa profissão nos nossos estados. Tenho a certeza absoluta que o trabalho de vocês torna todos nós diferentes. E é esse agradecimento aos colaboradores que eu quero fazer neste momento. Quando vocês aqui chegaram, trouxeram uma alegria diferenciada, um momento significativo, porque sinto, no semblante daqueles que tive a oportunidade de falar, a magnífica receptividade pelo momento que nós estamos vivendo na profissão. Os avanços do CFA significam que são os avanços, sim, das regionais. Caixa de ressonância brasileira no que diz respeito a um conselho de profissão diferenciado. Nós fazemos a diferença e é por isso que nós orgulhamos em ter 50 anos de conquista. Oxalá, aqueles que aqui estejam possam comemorar outros tantos anos com a qualidade e com a diferença que hoje eu tenho orgulho em pertencer a classe dos administradores. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima convenção. Neste momento, é chamado o coordenador da comissão organizadora, o administrador Sérgio Pereira Lobo, para a sua manifestação. Boa noite a todos. O presidente Sebastião já foi nominado, a mesa que compõe esta... que comanda esta solenidade, e especial a todos os presidentes dos regionais que estão aqui, no Brasil, os conselheiros federais, que sejam também muito bem-vindos. Mas o mais importante seriam, digamos, as estrelas, aqueles que vão realmente ter a oportunidade de discutir, a partir de hoje, amanhã e sexta-feira, capacitação de gestão. Ou seja, nós estamos falando para aqueles que vão ser os nossos principais receptores dessas informações que serão debatidas aqui. E digo isso porque essa é a quarta convenção. Se realiza a cada dois anos. E a cada dois anos, nós estamos vendo que está se qualificando melhor o nosso quadro colaborativo dos CRAs. Isso se mede, evidentemente, pela estatística que nós recebemos lá no Conselho Federal. Então, quero também alertar, deixar para os nossos colaboradores de que isto vai exigir, nesses dois dias e pouco que nós teremos de atualização, atualização, mas também vai exigir um retorno. O que significa esse retorno? Que vocês terão que levar para os seus conselhos, não só retransmitir aos seus colegas que não puderam vir, aquilo que vão aprender, os capacitados a partir de agora, mas também mostrar um desempenho melhor para que realmente possam até justificar o motivo dessa convenção anual. Essa convenção anual, evidentemente, que procura sempre mostrar, levar a um equilíbrio maior entre os conselhos regionais. Nós escutamos que tem conselhos maiores, conselhos menores. Isso é uma questão de tempo, para que todos possam se equiparar. Mas, a capacitação, para que todos possam desempenhar bem esta atividade, elevar a bom termo aquilo que o administrador registrado precisa, é que é o motivo dessa convenção. Sejam bem-vindos, aproveitem a convenção e, no final, possam apresentar as suas considerações para que realmente nós possamos melhorar a próxima convenção, que será daqui a dois anos. Muito obrigado. Posso muito obrigado ao coordenador da comissão organizadora, o administrador, Sérgio Pereira Lobo. E, finalmente, para proceder a abertura oficial da Quarta Convenção do Sistema CFA-CRAs, convidamos o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador, Sebastião Luiz de Mello. Bom, inicialmente, boa noite. queria, queria, na pessoa do presidente Gilberto, do presidente Antônio Carlos, saudar todos os presidentes dos conselhos regionais aqui presentes. Queria, na pessoa do meu vice-presidente, o Sérgio Lobo, do diretor Scarlett Henrique e do Adelmo, saudar todos os conselheiros federais. iria, ainda, na pessoa, a Jéssica, saudar os convencionais, todos os apoiadores, colaboradores, especialmente, os colaboradores aqui do Paraná, que não mediram esforços, e o pessoal do Rio de Janeiro, que largando os seus afazeres, aqui se fazem presente, para fazer essa fantástica cobertura, levando o que são administradores para rincões distantes, para lugares que ainda não nos conhecem, e é assim que a gente faz uma coletividade, faz um sistema com esse processo solidário e integrativo. Queria ainda saudar os conselheiros regionais de cada um dos conselhos, e o saudando, saldo também os amigos, as esposas, os namorados, os funcionários do CFA, enfim, todos os que se fazem presente e abrilhantam esse início de noite aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Queria ainda registrar, presidente Gilberto, um agradecimento e um cumprimento às esposas nossas, particularmente a sua, a do Sérgio, que eu vejo aí na plateia, não sei se a minha está aí, mas está ali, certo, que algumas vezes nos acompanham e sabem o quanto esse sistema é querido e o quanto muitas vezes nós deixamos nossos lares para atender o que demanda a sociedade e nossos pares. não vou falar de improviso como fizeram meus dois antecessores. Um momento talvez requeira um grau de complexidade um pouco maior e eu quero deixar registrado alguns pensamentos, algumas colocações que espero sirvam para nos alimentar durante essa convenção. é uma enorme satisfação reuni-los aqui em Foz do Iguaçu para a quarta convenção do sistema CFA-CRAs. hoje está sendo um dia diferente para todos nós. Demos uma pausa em nossa rotina, deixamos nossos afazeres diários para rever velhos amigos, conhecer novas pessoas, compartilhar experiência e repensar nossas ações. Repensar é analisar atitudes e ações, saber o que deu certo ou não, é avaliar cenários, é fazer uma autocrítica, é decidir se chegou a hora de ajustar a vela para seguirmos em frente. Despojar-se de velhos paradigmas é o momento para renascer. Semana passada vivemos mais uma Páscoa. Para muitos foi momento para nos deliciar com chocolate. Sim, chocolate é muito bom, mas o que dessa data nos propõe afinal? A Páscoa é a festa da ressurreição e não é qualquer festa, é a celebração da vida e para participar dessa solenidade de corpo e alma é preciso uma preparação especial. Afinal, quem quer renascer, tornar-se uma nova pessoa, precisa expurgar seus erros, abaixar a cabeça e mudar a direção de suas atitudes. Parece engraçado, mas esta festa cristã tem tudo a ver com a proposta da Quarta Convenção do Sistema CFA-CRAs. Para viver a Páscoa, muitas pessoas passaram 40 dias em profundo estado de reflexão interior. Aqui não vai ser diferente. Teremos quatro dias para ficarmos imersos nas atividades que vão nos preparar para vivermos dias mais fecundos no Sistema CFA-CRAs. Entretanto, meus amigos, só poderemos desfrutar dessas futuras benesses se cada um de nós abrir o coração para tudo que será aprendido e discutido nesta Convenção. Ao longo desses dias, teremos a chance de aprender uns com os outros. O nosso envolvimento será extremamente necessário para balizar as ações que o CFA espera executar ao longo do ano. Há anualmente um grande descompasso em nossos números. Se, por um lado, somos o curso superior com o maior número de matrículas, por outro lado, temos conceitos medianos de unidade. Cerca de 120 mil se tornam bachareis em administração por ano. Mas o número de registros não cresce na mesma proporção. O que está acontecendo? O que podemos fazer para mudar essa realidade? Sim, o sistema CFA-CRAs tem realizado muitas ações para promover a administração. Não citarei todas elas, pois não quero tornar esse momento demasiado longo, mas quero destacar a certificação profissional iniciada na área de recursos humanos que já começou a dar bons resultados. este mês entregamos o primeiro certificado e já temos mais de 250 inscrições registradas. Até o final do ano, iremos abrir a certificação para as outras áreas de administração, além de oferecer a modalidade por prova. que a certificação conquistar o sucesso que esperamos, a parceria e o empenho dos CRAs são imprescindíveis. Por isso, ratificamos o nosso pedido. Apoie-nos na divulgação. Além da certificação, queremos adotar novos indicadores de qualidade para ajudar a mensurar resultados e controlar metas traçadas para que os objetivos do sistema CFA-CRAs sejam alcançados com êxito. Sem falar que em 2015 vamos completar 50 anos de regulamentação da profissão. Queremos celebrar esse jubileu de ouro com bastante entusiasmo, mas para que isso possa acontecer, desde já temos que reavaliar nossas ações para mudar a realidade dos números que acabei de citar. Albert Einstein disse certa vez que é insanidade continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Amigos, o mundo está em constante transformação, mas ainda tem gente insistindo em querer fazer tudo igual. são pessoas presas às velhas práticas que não dão chance para dar possibilidade ao novo. Não podemos ter medo dessas transformações. Pelo contrário, devemos nos antecipar a elas, pois quanto mais resistimos a elas, mais longe estaremos dos resultados que desejamos. Não dá para manter uma postura retrógrada e fechada, pois somos um sistema e precisamos alinhar o nosso discurso às nossas ações. Portanto, não façamos desta convenção somente momento de encontro entre amigos, mas um momento de reflexão e transformação, não deixando que esse desejo em construir um sistema mais forte, criativo e integrado se perca no dia a dia. Que possamos sair daqui ressuscitados, renovados de bons propósitos, boas ideias e boas práticas. E o principal, que tenhamos todos o compromisso de manter fidelidade à palavra empenhada, de melhorar a nós mesmos e o sistema do qual fazemos parte. O futuro do CFA e dos CRAS é nossa responsabilidade. E, ao encerrar, declaro aberta esta quarta convenção do sistema CFA-CRAS, que sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos uma ótima convenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sebastião Luiz de Mello. Antes de encerrarmos esta mesa, visando o conforto e o bem-estar de todos os participantes, nós temos à disposição exclusiva uma ambulância que está localizada aqui no hall de entrada durante todo o nosso evento com profissionais de saúde. Terminada esta solenidade, senhoras e senhores, vamos desfazer a mesa diretora, mais uma vez pedindo uma salva de palmas a todos os integrantes, os convidando a que tomem seus lugares na plateia. Aplausos. 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 Aplausos.